É satisfação grande estar aqui com esses amigos hoje, Santa Maria, nesse teatro, e homenageando um grande amigo, irmão, que é o Rogério Ávila. Canta a voz do musiqueiro no rancho de Santa Fé, Lume, a peiteira do preparo do rosilho pangaré. Branca, a bomba cheia de dois panos, que por baile acomodei. Uma faixa e um bala colorado, que no ombro descansei. Trago um raio de lua no cabo da minha prateada. E uma flor para uma morena, o meu jaleco bordada. Na estampa de baqueiro, trago sereno a mirar. E um nega sei uma dança, logrador na madura. Chora! Chora! Acordeon, brasileira, rasguido bem marcado. Dança! Chora! O Ataliba com a Maria, no romance cadenciado. Brinta! Brinta! Um paisano lá na copa, pelo vinho já golpeado. Brilha! O olhar de uma morena, junto ao canto arrenconado. Brinta! Chora! Brinta! Vou charlando no teu lado, jurando o meu coração. Quantas vezes meu amor floresce no rincão, Pela voz do musiqueiro, quis cantar minha paixão. Acordeona que rezonga nesta noite de luar, Fez um céu do teu sorrir. Pra minha alma se abrigar, Pra minha alma se abrigar, Pra minha alma se abrigar. Obrigado! Oop!